Vamos lá então, mulherada. Seguinte, vão ser quatro exercícios. A gente vai fazer cada exercício durante 40 segundos, tá? Sem pausa. Vai ser aqui, ó, 40 segundos cada exercício. No final a gente descansa, tá bom? Vou subir até o volume da música. Que hoje eu quero todo mundo com a energia lá em cima. E a gente vai começar com um exercício que ele é simples. Você só vai fazer o seguinte, pega uma distância e um lugar que você consiga correr. Eu quero que você corra de frente e volta de ré. Assim. A gente vai fazer isso 40 segundos, tá? Bora lá. 10 segundinhos pra gente começar, só pra eu zerar o negócio aqui e saber contar direitinho os 40 segundos. Prepara e vem, ó. Corre de frente e volta de ré. Usa o espaço que você tiver aí na tua casa, tá? Você corre, freia, acelera e volta. Só aquecimento. A gente vai fazer quatro blocos hoje desses quatro exercícios. 40 segundos cada exercício, tá? Aqui, ó. Mantenha o teu abdômen contraído. Postura. Correu de frente, voltou. E vem. Mais um pouquinho. Bora junto comigo aqui. É rito suadeira de terça-feira. Vem. Desce. 9, 8. Junto comigo. 5, 4, 3, 2. Fica. A gente não vai parar, ó. Ergue a mão lá em cima. Você vai afastar. Agacha e sobe, ó. Desce, joelho pra fora e sobe, tá? Desse jeito aqui, ó. Bumbum lá pra trás. Quando você desce, eu não quero que você perca a postura. Então, bumbum empinado. Desse jeito aqui. Bora lá. Desceu. Mais 40 segundos. Vem. Junto comigo. Vai no teu ritmo. Se você quiser acelerar aqui o exercício, acelera. Se você quer diminuir um pouquinho o ritmo, diminui. Mas não para. Mais um pouquinho. Vem. 5 segundos. 4, 3, 2 e 1. Gente, não vai parar não. Você pega agora uma distância de lado. E você vai fazer isso aqui, ó. Três passos pra esquerda e três pra direita, tá? Não tem descanso, gente. Vem. Pisa e volta, ó. Você vai ver que um exercício é um pouco mais leve. Um vai acelerar mais. Vai cansar mais. O terceiro, que é esse aqui. É um pouquinho mais leve também. E o quarto a gente vai judiar. Isso é rito suadeira, ó. Pisa e volta. Junto comigo. Mais um pouquinho. Vem. 10 segundos. 9, 8. Não desiste. 6. Estamos só começando. Vem. 3, 2, ficou. Agora, a gente vai fazer a passada alternada saltando. Depois a gente descansa. Vai fazer o seguinte, ó. Pisou. Desceu. Junta o pé. E troca. Fazer de lado aqui pra você ver, ó. Desceu. Pé inteiro da frente no chão. Juntou. Troca a perna. Tá? Se você não consegue saltar, não tem equilíbrio. Só faz o passo atrás, trocando a perna. Preparou e vem, ó. Desceu. Junta. Troca. 40 segundinhos aqui. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Isso é rito suadeira, minha filha. Vem comigo. Desce. Troca. Aqui é normal que você vai sentir a tua coxa fritando. Tá? Porque além desse movimento aqui da passada que pega muito a perna, esse salto aqui judia. Mais um pouquinho. Vem. 7, 6, 5, 4, 3, 2. E agora sim. Agora você pode descansar. Começamos bem, hein? Ó. Coração já tá aqui. A milhão. Agora a gente vai dar o intervalo. Sentiu? Tem mais três séries assim. Tá? Essa é só a primeira. Pra acelerar mesmo. Pra você sentir tudo acontecendo aí. Esse coração batendo forte. Respira. Toma água que tá quase na hora de começar a segunda série. A gente vai descansar pouco também. Tá bom? Treino é curto, gente. Prepara. Gente, vai de novo correr de frente e voltar de ré. Foi. Vem. Correu, voltou. Ó. Arranca, freio e volta. Bora lá. 40 segundos aqui. Esse aqui é facinho, né? Pior é agachar e saltar. Vem. Lembra sempre de controlar tua respiração, tá? Então inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca e acelera. Vem. Freio, voltou. Bora comigo aqui. 3, 2, 2, mais uma. Ficou. Ó. Mão lá em cima. Desceu. Sobe. Sobe. Vem. Vem lá em cima. 40 segundos. Quando você agacha, eu quero teu joelho lá pra fora, ó. E sobe. Agacha. E sobe. Nada de tirar o calcanhar do chão aqui, tá? Quando você desce, pé inteiro no chão. Bora. Mais um pouquinho. Coxa velha tá fritando, né? Aguenta aí. Vem. 10 segundos. 10 segundos. 8, 6, 4, 2, ficou. Já vem lá pro ladinho, que a gente vai pro lado agora. Preparou? Vem. 13, 3, ó. 1, 2, 3. Trava. Tá? Juntando aqui, ó. Pode vir com o braço junto aqui do lado. Bora. Bora pro rito, suadeira, mulherada. E vem. 40 segundos aqui, junto comigo. Mandando a gordura embora. Fritando a coxa. Torrando bacon na barriga. Não para. Mais 10, 9, 8, junto comigo. 5, bora. 3, 2, mais uma. Ficou. Bora aqui. Passada. Alternando a perna. Preparou? E vem. Desceu. Trocou. Vai lá pertinho do chão, tá? Desce. E contrai o abdômen. Deixa o teu tronco aqui reto. Porque se você não contrair, não ficar firme, você vai ficar toda torta. Vai descer toda errada. Então, postura aí. Vem. Pisa. Queimando. Desceu. Trocou. Bora. Vem, menina. Corpo de verão a gente constrói no inverno. Mais um pouquinho. Bora lá. Vem. 10, 9, 8, 7, 6, tá acabando. 4, 3, 2, e... Fala aí. Fala aí. Como é que tá indo? Você tá conseguindo fazer? Todas. Todos os exercícios. Qual é mais difícil? Qual acelera mais? Qual cansa mais? Fala aí. Coração, meu Deus. 152. Batimentos. Estão conseguindo? Todo mundo vivo? Todo mundo bem? Respirando? Sem ajuda de aparelhos? Manda aí. Manda aí, toma água. que a gente já vai começar a terceira série, tá? Vai. Ainda não tô suando. Resistência aqui tá boa. Ó. Prepara lá. E vamos pra nossa terceira série. Pega a distância e vem. Correu. Voltou. Freou. Manda, vem. 40 segundinhos aqui. Aqui é tranquilo. Pior vem depois. Vem. Correu, freou. Voltou. Bora lá, menina. Foco aí. Treinar é bom demais. Não melhora só o corpo, né, gente? É saúde. Autoestima, amor próprio. Treinar é fundamental. Bora lá. 10 segundinhos. Acelera e vem. Junto comigo. 3. 2. Ficou. Ficou. Agacha. E salta. Ó, quero a mão lá em cima. Preparou? Junto comigo. Vem. Desceu lá no chão, sobe. Vem. Só 40 segundos. Você consegue. Junto comigo, definidas. Desceu. Ó, inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Braço lá em cima. Bora. Mais um pouquinho. Foi metade já. Coxa queimando, fritando, né? 10 segundos. 9, 8, 6, 5, 3, 2, ficou. Distância de ladinho. Esse é o card em casa sem esteira. A gente não usa equipamento nenhum pra fazer esse treino aqui. Treino curto e ótimo pra queimar a gordura e melhorar a resistência. Cardiovascular. Vem. Bora. Mais um pouquinho aqui. Pro ladinho, pisa e volta. Depois dessa série aqui, vocês que vão me dizer se vocês aguentam fazer mais uma. A gente tá agora em 12 minutos de treino. Vem. Mais um pouquinho. Pisou. 3, 2, ficou. Ó. Mais uma passadinha alternada aqui. Prepara. Coração disparando. Vem. Desce. Troca. Lá embaixo. Pisou. Trocou. Junto comigo aqui. Vem. Definida. Não me deixa. Não me abandona. Nosso treino já passou da metade. Tá quase chegando no final. Respira fundo aí que você consegue. Vem. Lá embaixo. Bora. 10 segundos agora. 9, 8, 6, queimando. 3, 2, e... 3, 2, e... Uh! Uh! Que isso? Ô, gente! Meu Deus! Manda aí! Eu quero saber de vocês. Vocês aguentam mais uma série. Como é que tá o coração? Você tá esbaforida? Tá tranquila? Me fala. Se vocês aguentarem mais uma série, a gente faz mais uma série, tá? A gente faz mais uma rodada aqui. Respira fundo. Se vocês não aguentarem, a gente não faz. Mas manda aqui. Aguento, não aguento. Vamos, não vamos. Manda aí! Eu preciso saber se vocês estão vivas, né? Isso é outra coisa que me preocupa. Então, manda aí. Leila. Completamente morta. Mas bora. Esse meu time é maravilhoso. Quem mais? Quem mais tá esbaforida? Mas consegue. Marcinha, bora. Giovanice, bora. Paulinha, definida. Vamos! Uh! Gente, vocês são demais, hein? Credo. Vocês são demais. Oi, Rose, boa noite. Carol, sim, outra série. Coração acelerado. Dai, bora. Lízia, bora. Então, a gente vai. Então, a gente vai. Última rodada. Aqui vão ser dois exercícios, tá? E a gente vai intercalar os dois exercícios. Duas vezes de 30 segundos cada um. Se liga. Corrida, tá? E a gente vai intercalar com o polichinelo. 30 segundos cada um. Preparou? E vem. Sobe essa perna. Eu quero esse joelho lá em cima. Subiu. Nada de moleza. Tá acabando o treino, ó. Dois minutinhos pra gente encerrar esse treino rito suadeira. Sobe. Sobe. Mais um pouquinho. 10 segundos. 9, contagem regressiva. 8, 7, 6, acelera. 3, 2, ficou. Não para. Ó, prepara. A gente vem no polichinelo. 3, 2, subiu. 30 segundos. Nesse ritmo aqui, ó. Abre, sobe o braço lá em cima. E volta. Vem. 30 segundinhos. Vem. Lá em cima. Aguenta firme. Tá quase acabando. Nosso hit de terça-feira. Vem. 10, 8, 7, 6, 5. Bora. 4, 3, 2. Pulei até o 9, né? 10, 8. Ó. Conta até 10. Pra voltar o fôlego, né? Se não, Jesus Cristo, Senhor. Prepara. E vem. Mais 30 segundos de corrida. E 30 segundos de polichinelo. Sobe essa perna. Vem com o braço junto aqui do ladinho. Vamos definidas. Quero ver todo mundo feliz da vida nesse verão. Subindo. Vem. Agora não adianta ficar com a bunda sentada no sofá, né? Se você quer construir o corpinho dos sonhos, levanta e corre atrás. 3, 2. Ficou. Uh! Jesus. Ó. 30 segundos de polichinelo e a gente termina o treino de hoje, tá? Prepara. 3, 2. E vem. Lá em cima. Sobe. Junto comigo. Vem. Subiu. Depois é só tomar um banhinho. Jantar, que não jantou ainda. E deu. Mais um treino concluído com sucesso. Lá em cima. Eu quero ver todo mundo postando um story e ir me marcando. Vem. Hit suadeira. Me marca lá. Arroba anapaula sim. Solo underline. Vem. 5, 4. Tá acabando. 3, 2. E... Uh! Gente! Que isso! Uh! Meu Deus! Ah! Uh! Uh! Aqui, ó! Uh! Uh! Coração tá saindo fora da boca, gente! Meu Deus do céu! Respira. Volta a calma. Respira, ó. Dá uma soltadinha no corpo agora, tá? Ó. Solta o quadril. Pra um ladinho e pro outro. Vamos voltar a calma. Né? Rebola, ó. Vai pro quadril lá na frente. Volta. Faz uma. Ó. Vai. E volta. Desce lá embaixo. Segura lá na pontinha do pé. Quero que você inspire bem fundo. E solta. Inspira fundo. E solta. Tá? Segura. Cinco. Quatro. Três. Dois. Subiu devagar. Afasta mais a perna. Solta o corpo pra um ladinho. Solta pro outro. Devagar, ó. Solta pra um lado. Deixa alongar a parte de dentro aqui da tua coxa. E troca. Vai. Mais duas vezes, ó. Um. E dois. Respira fundo. Se conecta com o teu corpo, tá? Leva lá pro lado o braço. Troca. Lá pro outro lado. Troca. Troca. Mais uma vez pra cada lado, ó. Trocou. Soltou. Gira o braço lá pra trás. Abre. Abre, ó. Respira fundo. Mais dois, ó. Um. E dois. Olha lá pra cima. Olha pra baixo. Olha pra cima. Pra baixo. Pra cima. E relaxa, menina. Amei tá aqui com vocês mais uma noite de treino rico e suadeira. Beijo grande no coração. Fica com Deus. E até terça-feira que vem.